Na tarde desta quinta-feira, Remir dos Santos Matos, de 39 anos, foi encontrado morto dentro de sua casa na rua São Judas Tadeu, no bairro São Domingos. O corpo da vítima foi encontrado por uma amiga que foi até a casa e percebeu algo errado e chamou a polícia. No local, a polícia militar percebeu que a porta estava trancada. A minha guarnição, que chegou primeiramente aqui no local, deu de ver que tinha sangue por baixo da porta. Como eu disse, a janela e a porta estavam fechadas. Eu consegui forçar a janela a abrir, colocar a mão por dentro da janela, que fica do lado da porta, e abrir a porta por dentro. Estava trancada na chave. Consegui destrancar, abrir a porta o suficiente para me ver, visualizar lá dentro e já foi possível ver o corpo sem vida no chão. A polícia militar, nesses casos, também procura vizinhos, por conta de gritos, resistência, alguma coisa. O que foi relatado pelas pessoas aqui ao redor? A princípio, ninguém soube informar nada. Ninguém viu, ninguém ouviu. Apenas as testemunhas, a testemunha que ligou, que já conhecia a pessoa. E a outra testemunha que mora com o mesmo, que divide a kitnet, que disse que ele saiu de manhã para trabalhar e que provavelmente teria vindo aqui para o almoço. O horário que deve ter ocorrido aí, o fato. As pessoas que vocês pediram a respeito dele, conheciam? O que disseram sobre esse rapaz? Disseram ser uma pessoa trabalhadora, de boa índole e que não tinha rixa com ninguém. Não teria desafeto, nenhum desafeto, nem nada do tipo. A perita Aline Vieira, da perícia oficial Identificação Técnica, informou que a vítima apresentava perfurações por arma branca e uma faca de cozinha também foi encontrada ao lado do corpo, que foi recolhida para análises. A gente constatou o corpo de um adulto do sexo masculino, estava em decupe ventral e analisando o corpo a gente constatou uma lesão incisa na garganta, uma lesão profunda e foram constatadas também duas lesões na face anterior do tronco, incisas também e uma faca no local também, provavelmente o objeto utilizado. A perícia conseguiu apurar quando que ele morreu? Olha, pelos fenômenos cadavercos, ele apresentava já a rigidez cadaverca então a gente pode colocar um tempo de no mínimo 4 horas de morte. Cena de luta, resistência? Não, não foi encontrado. Foram 3 lesões então? Foram 3 lesões incisas na face anterior do tronco, uma no tórax e duas no abdômen e uma no pescoço. Como que é feito esse exame agora na faca? Então, eu vou ver se eu consigo, como ela estava preservada, eu vou ver se eu consigo fazer o levantamento de impressão digital nela. para ver se a gente consegue identificar o suspeito, né? Os vizinhos informaram a polícia que Remir morava na casa com mais dois colegas que não estavam no local. O caso segue sendo investigado pela Polícia Judiciária Civil.